Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra do Espírito André Luiz, escrita através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Como você está acompanhando, nós estamos tratando deste livro aqui, nos domínios da mediunidade. Esta é uma obra muito importante, porque nos seus diversos capítulos nós vamos encontrar as explicações que faltam para muitos na compreensão do que está acontecendo com a sua percepção, com o seu estado emocional. Uma vez que André Luiz nos conta sobre a influência que nós, encarnados, podemos receber daqueles que estão do outro lado da vida, ao mesmo tempo em que também fala como nós podemos influenciar os que estão do outro lado da vida. Esta troca, este intercâmbio de influências com base na mente, representa uma chave para esse tesouro do conhecimento ter acesso a essas explicações que muitas pessoas não entendem. Nós já vimos aqui neste livro, nos capítulos anteriores, os fenômenos mediúnicos através da influenciação, através da presença de entidades dominadoras, de entidades vingativas, ou mesmo de pensamentos que à distância interferem, estimulando comportamentos inadequados. Nós vimos também a mediunidade no leito de morte, quando um Espírito vai visitar alguém antes de partir definitivamente para o outro lado. Vimos as reações emocionais de pessoas que estão submetidas à fascinação, ao pensamento de outras. Tudo isso você vai encontrar descrito com detalhes neste livro. E aqui você vai encontrar muita gente, muita gente que você conhece, muitas atitudes que estão baseadas na fragilidade emocional do encarnado, que não imagina que ele está sendo atuado, está vendo uma interferência espiritual sobre ele. Ele acha que é ele mesmo, ah, eu sou assim. E então fica oscilando em comportamentos positivos e negativos, otimistas e pessimistas, ativos e depressivos. E aí vai ao médico, os médicos estudam, e aí começam a encontrar teorias que vão falando sobre alterações de comportamento, agitações, aqueles transtornos, que eles dão nomes, é claro, eles estão estudando, estão analisando cada caso. E aí começam a colocar denominações que parecem não estar ligadas à influência dos espíritos. E a pessoa aceita, ela recebe aqui, não é que eu sou assim, eu tenho toque, eu tenho bipolaridade. Quando, na verdade, em alguns dos inúmeros casos que você vai conhecendo ao longo deste livro, o que está havendo é a interferência vibratória, a interferência energética de uma outra inteligência. Aliás, no Código Internacional de Doenças, já está definido, Código Internacional de Doenças, já está reconhecida a interferência de inteligências não corpóreas sobre o encarnado, no que se chamaria de um transtorno psicológico, um transtorno psíquico. Antes era apenas esquizofrenia, eram doenças assim, mas já existe colocado no Código Internacional de Doenças o reconhecimento da ação de terceira inteligência ou de algo não visível sobre o encarnado. Interessante, não é mesmo? Bem ou mal, esta interferência vai sendo revelada na própria ciência. e agora nós vamos ao capítulo 22, que vai falar sobre aquilo que vem do passado sobre o indivíduo que está encarnado. Vamos acompanhar a leitura? Vamos lá. Então vamos aí no texto, começando com o capítulo 22, o título, Emersão do Passado. Emersão, aquilo que emerge, aquilo que sai da profundeza e vem à tona, que pode ser entendido como ressurgimento. O texto, então, André Luiz vai começar a nos explicar. Em companhia do assistente, voltamos à segunda reunião semanal daquele grupo presidido pelo irmão Raul Silva, aquele que nós já vimos lá no começo do livro, a cuja organização nosso orientador, Aulus, não regateava, não economizava simpatia e confiança. O conjunto de trabalhadores não se havia alterado na constituição que lhe era própria. Aquele grupo se mantinha coeso. Eram os mesmos trabalhadores que estavam lá. A pequena fila dos obsessos, porém, apresentava modificações. Era diferente. O tipo e as pessoas eram diferentes, eram novas. Aquelas que estavam sentadas, aguardando o atendimento. Duas senhoras, seguidas pelos seus respectivos esposos, e um cavalheiro de fisionomia cansada, estavam ali, integrando a equipe dos que receberiam assistência. Os médiums da casa desempenharam caridosa tarefa, oferecendo suas próprias possibilidades para a melhoria de várias entidades perdidas, na sombra e no sofrimento, com a ajuda eficiente de Dona Celina, aquela médium mais sensível, aquela médium que a gente viu logo no começo do livro, que tinha a facilidade de sair do corpo, aquela que tinha o transe sonambúlico mais fácil. Ela estava então colaborando de forma eficiente com todos estes atendimentos. Continua André a nos dizer. Solucionados diversos problemas referentes ao programa da noite, eis que uma das senhoras enfermas cai em um pranto convulsivo e começa a gritar, a exclamar quem me socorre, quem me socorre? E apertando o peito com as mãos, acrescentava ainda em tom comovedor, covarde, por que me apunhalar assim uma mulher indefesa? Serei eu totalmente culpada? Meu sangue condenará seu nome, infeliz. Raul, então, que é o dirigente encarnado, com a serenidade habitual, aberou-se, aproximou-se dela e a consolou com carinho. Minha irmã, disse ele, o perdão é o remédio que nos recompõe a alma doente. Não admita, não permita que o desespero a domine, faça com que você perca o controle das suas energias. Guardar as ofensas é a mesma coisa que conservar a sombra. Vamos esquecer o mal para que a luz do bem nos felicite o caminho. E a mulher respondia, esquecer? Nunca! O senhor sabe o que vem a ser uma lâmina enterrada em sua carne? Sabe o que seja a calamidade de um homem que nos suga a existência para nos atirar depois a miséria? Comprazendo-se depois disso em derramar-nos o próprio sangue? Estas são as referências que aquela mulher sentada nas cadeiras dos obsediados começava a fadar agora, começava a exteriorizar. Nós já vimos uma cena semelhante lá no começo do livro, nessa mesma sala, nesse mesmo trabalho. entidades que estavam perseguindo os encarnados, atuando sobre eles e eles sem saber como responder com a mediunidade aflorada e sem controle e se entregavam. Caíam, um entrou em transepilético, outro entrou num estado de perda do controle total. Será que nós estaríamos diante de uma sensação semelhante, de uma circunstância parecida com aquela? Vamos voltar ao texto. Depois da mulher estar admitindo uma comunicação de uma outra entidade feminina se queixando, Raul Silva está conversando e em argumentos ele continua falando a respeito da necessidade de perdão, etc, etc. Veja o texto aí. Raul então responde, Sim, minha irmã, sim. Ninguém lhe contraria o direito à justiça. Você tem razão. Segundo você está afirmando. Entretanto, não é mais aconselhável que nós aguardemos o pronunciamento da bondade de Deus? Quem de nós vai estar sem uma mancha, sem um erro? Não é mesmo? É a palavra mansa, calma, do orientador. Aí a entidade responde, Esperar, esperar, há quanto tempo não faço outra coisa? Em vão procuro reaver a alegria. Por mais me dedique ao trabalho de romper com o passado, vivo carregando a sombra de minhas recordações. como quem traz no próprio peito o caixão dos sonhos mortos. Tudo por causa dele, tudo pelo malvado que me arruinou o destino. Continuava ela em dócil. E então, diz André Luiz, a pobre criatura prorrompeu em soluços, enquanto um homem desencarnado, não distante, olhava a pessoa que estava sentada com um profundo desalento, um profundo abatimento. Você vai ver essa imagem aí, do projeto imagem, mostrando esta cena. Você vê em pé ali, de bigodinho, o Raul, que é o dirigente encarnado. você vê na ponta uma mulher meio loira, com o punho cerrado, dando toda essa fala a qual Raul está contrapondo, respondendo, aconselhando. Diante dessa mulher, você vê o espírito de um homem de barba, de olhar esgazeado, ele está desenhado aí em cinza, meio marrom, é o espírito a que está se referindo André Luiz, que olhava para a mulher com bastante abatimento, desalento. E então, lá atrás, vocês veem, olha, o Aulus é aquele maior, meio calvo, o André Luiz está segurando o queixo, olhando a cena, o Hilário está logo atrás dele. Que estranho o que está acontecendo. Por quê? Porque eles não estão vendo uma coisa que costuma acontecer nos outros processos mediúnicos. Vamos ver o que é que André Luiz está achando estranho, ele e o Hilário? Vamos voltar ao texto. Perplexos, assim, espantados, Hilário e eu olhamos para o assistente, o assistente Aulus, que nos percebeu a estranheza, porque a mulher, aquela que estava sentada, não possuía nenhuma entidade de mulher que fosse invisível e que parecia ela estar personificando na fala. E, apesar de não ter nenhuma outra mulher, ela prosseguia em aflitiva posição de sofrimento. E, então, diante desta circunstância, Hilário alega curioso, ó, eu não estou vendo a entidade de mulher que a nossa irmã se faz intérprete. Não estou vendo. E o André disse, eu também, eu observo em nossa vizinhança um triste companheiro, desencarnado, um homem, mas, se ele estivesse telepaticamente ligado à nossa amiga, por certo, a mensagem definiria a palavra de um homem, sem as características femininas da lamentação que nós ouvimos agora. Em verdade, nós não percebemos aqui qualquer ligação magnética que nos faça pensar ou perceber fluidos à distância sendo projetado sobre a mente da médium, porque poderia ser que mesmo não estando o espírito ali, talvez à distância ele estivesse interferindo pelo pensamento, com laços energéticos controlando a mente da médium, mas os espíritos que estão ali, André Luiz e Hilário, eles ficam procurando, onde será que está? Meu Deus, o cara que está aqui, que é o espírito, não é mulher, é homem. Se ele estivesse falando por ela, teria, eu sou homem, eu não quero saber de problema, aquela coisa que o homem falaria, mas ela está falando como se fosse uma mulher, só que não tem nenhum espírito de mulher em volta dela, e também não tem nenhuma ligação que nos permita perceber que fluidos vibratórios estão vindo de fora desta sala, como alguém que está sendo controlado por controle remoto. Estranho, né? Para eles deve ser, porém, voltando ao texto, Aulus afagou a cabeça da doente, da mulher que estava ali em lágrimas, como se ele examinasse o pensamento e explicou para a gente, nós estamos diante do passado dessa nossa própria companheira encarnada, a mágoa e o azedume, tanto quanto a personalidade supostamente exótica de que ela dá testemunho quando fala as coisas que falou, tudo vem dela mesma, dela mesma. E aí, ele vai continuar explicando. Diante da aproximação deste nosso irmão aqui, que é um antigo desafeto, que ainda a persegue do nosso plano, ela revive a experiência dolorosa que lhe aconteceu em uma cidade do velho mundo, lá da Europa, no século passado. e entra em seguida a padecer irreprimível melancolia. Ela fica deprê, ela fica arrasada. Ela voltou ao corpo físico na presente encarnação com novas esperanças, porém, tão logo ela sente a visita espiritual do antigo carrasco que se liga a ela, que está envolvendo-a através de vigorosos laços de amor e de ódio. Tão logo ela sente isso, a sua vida mental se perturba, necessitada de mais ampla reeducação. Ela não sabe controlar o seu pensamento. Esse aqui é um caso no qual se faz possível a colheita de valiosos ensinamentos. E então Hilário começou a dizer, ah, então isso quer dizer que... E a frase do Hilário ficou no ar, porque o instrutor que naturalmente definiu o que ele estava pensando, lhe acrescentou dizendo, isso quer dizer, Hilário, que nossa irmã guardou o grande coeficiente de forças do seu mundo emotivo em torno da experiência a que nos referimos no passado, a ponto de esta cristalização, esta fixação mental haver vencido, haver superado o choque do renascimento no corpo físico, permanecendo quase intacta na sua lembrança. Para um pouquinho aí. Quando a gente vai renascer, nós passamos por um processo de esquecimento, nós já vimos isso lá no livro Missionários da Luz, na reencarnação do Sejismundo. Esse processo preparatório ajuda que o encarnado possa voltar com aqueles traumas, as lembranças do peretérito muito, muito apagadas. Apenas no seu inconsciente. Mas, no caso dessa mulher, ele está dizendo que ela se cristalizou tanto no trauma que ela sofreu na outra existência, que mesmo tendo passado pelo renascimento, essa lembrança permaneceu quase completa na sua memória. E basta que a entidade se aproxime, basta que o espírito esteja próximo, que ela volta a sentir aquele impacto. E então, ela tem essa reação. Agora, continua o texto nos explicando. Mantendo a sua mente fixa nessa lembrança, quando solicitada de mais de perto pelo companheiro que foi para ela um algoz, um inimigo irrefletido, ela passa a se comportar como se estivesse ainda no passado que ela teima em ressuscitar. Ela assume, como poderíamos dizer, ela assume a personalidade daquela mulher que ela foi. É então, diz Aulus, que se dá a conhecer como uma personalidade diferente a referir-se à vida anterior. Ela está vivendo o que ela viveu no passado, agora, no presente. Sorrindo, então, paternalmente, ele considerou, sem dúvida, em tais momentos, é alguém que volta do pretérito para se comunicar com o presente, porque ao influxo, à aproximação das recordações penosas de que ela se vê assaltada, ela centraliza todos os seus recursos de memória, tão somente daquele ponto essencial, aquele ponto nevrálgico em que ela viciou o pensamento. O pensamento dela está vinculado àquilo. Para o psiquiatra comum, é apenas uma candidata à insulinoterapia ou ao eletrochoque, porque no passado, parando um pouquinho aqui para fazermos uma referência a esse texto, no passado, pessoas assim que ficavam vivendo em circunstâncias diferentes, sem ser ela mesma, às vezes eram interpretadas como loucas, como esquizofrênicas e para sair da crise aplicavam a química da insulina ou o próprio choque. Porém, felizmente, já não é mais assim, mas naquele tempo era assim que a medicina cuidava dessas questões. Agora, continua o Aulus explicando. Se isso acontecia no passado com a psiquiatria comum, para nós, ela não é uma maluca que precisa de choque, é apenas uma doente espiritual, uma consciência torturada que exige amparo moral e cultural para a renovação íntima, única base sólida que vai garantir para ela o reajustamento definitivo. Aí André está dizendo eu analisei com atenção essa mulher e então concluí. Mediunicamente falando, vemos aqui um processo autêntico de animismo. Animismo, para um pouquinho, é a palavra utilizada para referir-se à manifestação não de uma terceira ou de uma segunda entidade no mundo espiritual, mas uma manifestação da própria alma do indivíduo através dele próprio. Ânima é essa alma e a ação da alma sobre o próprio indivíduo quando ele assume uma personalidade que parece ser externa mas não é, é conhecida, é chamada de animismo. Ou seja, o indivíduo está dando vazão à sua própria alma. Mesmo que seja muito diferente do que ele é. Então, vamos voltar ao texto. Mediunicamente falando, vemos aqui um processo de autêntico animismo. Nossa amiga supõe encarnar uma personalidade diferente quando apenas exterioriza o mundo dela própria. Aí, Hilário perguntou, poderíamos então classificar o fato no quadro da mistificação inconsciente? Essa é outra palavra que alguns utilizam, não é? Você está mistificando, ou seja, está mentindo, está fajutando, está fraudando, está fingindo, mesmo que você não queira. Alguns, na doutrina espírita, utilizam palavras desse jargão mais cru, não é? Essa foi a pergunta do Hilário. Aulos, então, pensou um minuto e respondeu, muitos companheiros nossos que estão no serviço da implantação da nova era sob a cortina, sob o manto do espiritismo, vêm convertendo a teoria animista num obstáculo, num freio, num travão injustificável que lhes congela preciosas oportunidades de realização do bem. Portanto, não nos cabe adotar como justas as palavras mistificação inconsciente ou subconsciente para nominar, para batizar o fenômeno. Não é correto dizer isto. Na realidade, a manifestação decorre dos próprios sentimentos da nossa amiga, atirados no pretérito, de onde recolhe as impressões deprimentes de que se vê possuída e as externa no ambiente em que se encontra. E a pobrezinha efetua isso quase na posição de uma médium perfeita sonâmbula, porque se concentra totalmente nas recordações que já aqui falamos, como se reunisse todas as energias da memória numa simples ferida, com inteira despreocupação das responsabilidades que a atual encarnação lhe confere. Nós nos achamos, por esse motivo, perante uma doente mental, que nos requisita o maior carinho para que se recupere, para tratar-lhe a inquietação todavia, não nos bastam diagnósticos complicados ou meras definições técnicas no campo verbalista, se não houver o calor da assistência amiga. Ele fez uma ligeira pausa, acariciando a enferma, enquanto Raul Silva, o encarnado dialogador, continuava a doutriná-la, a consolá-la, ele nos disse, Aulus nos disse bondoso, ela deve ser tratada com a mesma atenção que nós trataríamos aqueles sofredores que se comunicam. É também um espírito imortal que nos solicita ajuda e entendimento para que se voltem as suas energias em harmonia. a ideia de mistificação talvez nos levasse a uma desrespeitosa atitude diante do seu padecimento moral. Por isso, nessas circunstâncias, é preciso armar o coração de amor a fim de que possamos ajudar e compreender. Um doutrinador sem tato fraterno apenas iria agravar o seu problema, porque com a desculpa de servir a verdade, talvez impusesse a pobre mulher um corretivo, uma censura inoportuna, ao invés de um socorro providencial. Primeiro, é preciso remover o mal para depois fortificar a vítima na sua própria defesa. Felizmente, o nosso Raul Silva assimila, ele é sensível a essas correntes espirituais que aqui prevalecem, tornando-se o enfermeiro ideal para as situações desta ordem. Hilário, tanto quanto eu, diz André, edificado com os ensinamentos ouvidos, ele perguntou respeitoso, nós podemos considerar essa mulher como médium mesmo assim? mesmo não tendo o espírito se manifestando, será que ela pode ser chamada de médium? E o instrutor respondeu, como não, Hilário? Claro que sim, um vaso defeituoso pode ser consertado e restituído ao serviço. Naturalmente, agora, a paciência e a caridade necessitam agir para salvá-la. nossa irmã deve ser ouvida na posição em que ela se apresenta, como sendo em tudo essa desventurada, essa infeliz mulher de outro tempo e recebida por nós nessa base para que use o remédio moral que lhe estendemos, desligando-se em fim do passado. Olha que bonito isso, não é? Você vê como os espíritos entendem as fragilidades de uma criatura traumatizada que naturalmente sentindo a presença de alguém que foi responsável por esse trauma assume a personalidade daquela que viveu o trauma imaginando-se que está talvez num transe de uma entidade, de um espírito quando na verdade ela está apenas dando vazão aquilo que ela tinha guardado dentro dela e ao invés de ser tratada como você é uma fajuta você está fingindo você está inventando espírito não tem espírito nenhum porque nas reuniões mediúnicas pode acontecer inclusive este fato com a participação de um médium vidente você sabe que nas reuniões mediúnicas podem concorrer vários tipos de médium e se porventura um médium que enxerga estiver ali na reunião estiver olhando para este transe e perceber que não há transe porque não tem espírito ele poderia dizer ao dialogador olha não tem nenhum espírito aí e o dialogador se não tiver experiência não tiver afinidade com o campo vibratório poderá imaginar que ele está sendo ludibriado que é uma encenação que o médium está fazendo de conta ou que a pessoa está fazendo de conta que é o que não é quando na verdade nós estamos vendo que esta mulher está enferma na sua mente está dando vazão ao que ela foi portanto segundo os conselhos de aulos nessas condições antes de falar que não tem que não tem espírito não tem nada o correto é você tratar de conversar com aquela identidade como se realmente fosse um espírito porque na verdade é é o espírito do próprio indivíduo da própria pessoa que está dando vazão por causa do trauma acumulado e que está provocado pela presença do algoz ali nas redondezas é como uma pessoa traumatizada por por fogo e que mesmo que esteja distante de qualquer foco de incêndio sentir um cheirinho de queimado começa a ficar nervoso está pegando fogo está pegando fogo está pegando fogo porque o cheirinho de queimado vai induzir a pessoa aqueles traumas que ela já viveu no incêndio no caso o cheirinho de queimado é a presença da entidade que foi o algoz naquela vida e que ainda está perseguindo só que não é a entidade que está se manifestando é a própria pessoa que agora vive sobre um outro uma outra identidade que se recorda do que aconteceu com ela na vida anterior olha que interessante agora vamos continuar no texto o assunto não comporta nenhum tipo de desmentido nenhum tipo de de presta atenção ou nenhum tipo de puxão de orelha porque sem dúvida essa mulher que está falando existe dentro dessa mulher que está usando a garganta para exteriorizar-se essa mulher cuja personalidade está se manifestando é um espírito que é o mesmo só que está agora vivendo a sua personalidade antiga porque a personalidade antiga não foi totalmente encoberta pela matéria densa como seria de desejar ela renasceu pela carne sem renovar-se em espírito ou seja ela continua neste ponto vivenciando as lembranças daquilo que aconteceu com ela e deve ser uma confusão mental para a pessoa que passa por isso e também se você não tem conhecimento quem vai trabalhar com uma pessoa assim numa reunião mediúnica fica perturbado porque pode confundir-se mas é importante ter a experiência e ter o estudo portanto na dúvida como diz aqui o assistente na dúvida você tem que falar com aquela pessoa como se fosse um espírito mesmo porque é o espírito dela própria não faz diferença se saber se é ou não se tem uma entidade ou não é um ser doente que precisa de ajuda só que ele está encarnado e o seu psiquismo está se manifestando aí diz André Luiz Aulus o assistente fixou o gesto de quem mergulhava na própria consciência a sonda de suas reflexões e falou como se estivesse falando para ele mesmo essa irmã representa milhares de criaturas aos nossos olhos quantos mendigos arrastam na terra o esburacado manto da fidalguia efêmera da fidalguia breve que um dia eles também vestiram eram fidalgos eram nobres e agora são mendigos mas sentem que são aquilo ainda quantos escravos da necessidade e da dor trazem consigo a vaidade e o orgulho dos poderosos senhores que já foram em outras épocas quantas almas conduzidas a ligação consanguínea morando em família caminham do berço ao túmulo transportando tumores invisíveis de aversão e ódio aos próprios parentes que eles foram duros adversários em existências pregressas todos podemos cair em semelhantes estados se não aprendemos a cultivar o esquecimento do mal em marcha incessante com o bem nessa altura Raul Silva o dialogador na condição de hábil psicólogo convidou a doente ao benefício da prece competia-lhe competia a mulher suplicar ao céu a graça do esquecimento cabia-lhe eliminar limpar expurgar o passado da imaginação de maneira a pacificar-se não ficar lembrando das coisas do ontem e singularmente comovido Raul recomendou-lhe repetir na companhia dele as frases sublimes da oração dominical a oração de pai nosso a pobre senhora acompanhou docilmente ao término da súplica mostrava-se mais tranquila o valoroso amigo traduzindo a colaboração dando como se fosse o intérprete não é? interpretando a colaboração do mentor que o estava acompanhando solícito prestativo rogou a mulher considerar acima de tudo o impositivo a necessidade do perdão aos inimigos para reconquistar a paz e em lágrimas a enferma desligou-se das impressões que a tornavam imóvel que a tornavam fixa no passado voltando a sua posição normal reassumindo o seu estado normal enquanto Raul Silva lhe aplicava passes de reconforto o assistente Aulus comentou conosco por enquanto não pode ser outra a intervenção assistencial em seu benefício pela enfermagem espiritual bem conduzida ela vai se reajustar pouco a pouco retomando o controle sobre si mesma e se capacitando para desempenhar valiosas tarefas mediúnicas mais tarde mais tarde ela poderá ser uma médium mais segura aí médium de espírito estimaríamos a possibilidade de continuar analisando o caso sob nossa vista contudo também a outra senhora que estava sentada ali passou de improviso o transe agitado ela passou a se comportar de forma estranha e era preciso correr para estudar ajudando essa outra mulher que também estava ali na reunião fazendo por ela o melhor o melhor que podiam então assim nós estamos chegando ao final deste capítulo e aqui pudemos ver algo interessante e que é muito comum mais do que você pensa não só em reuniões mediúnicas mas na convivência como você vê aí às vezes você vai visitar uma pessoa numa situação precária e essa pessoa é altiva você vê que ali nossa tem um orgulho ou ela vive querendo mostrar o que ela não é havia uma pessoa que eu conheci que não tinha onde morar estava morando quase que ao relento mas ao nos aproximarmos e procurar ajudá-la de alguma forma ela tinha toda a fidalguia de uma dama de corte fazia questão de falar de forma assim bem bem não naturalmente e você via que se tratava de uma pessoa arrogante que veio na condição de pobre pobre paupérrima e ainda assim mantinha o nariz empinado nós estamos vendo isso todos os dias como ele diz quantas pessoas renascem e no lar tendo o mesmo sangue carregam ainda recordações que hostilizam um contra o outro fazendo com que se tornem como adversários a vida inteira são rememorações são comportamentos são ações que fazem com que a pessoa esteja dando vazão a sua personalidade do passado você entende como isso é mais comum do que se imagina é mais comum só que quando você tem esta situação seja na casa seja na sua relação social às vezes você precisa para ajudar a pessoa entendê-la e ter com ela uma conversação que fosse talvez mais normal para aquele nível que ela quer parecer que ela tem e a partir daí se essa pessoa se simpatiza com o seu modo de ser com a sua maneira de conversar com ela ela pode talvez começar a migrar um pouquinho para descer do pedestal e assumir uma situação mas se você vai contra a pessoa ela se torna sua adversária e ela não vai te ouvir nunca é a mesma coisa que nós vimos aqui nessa história qualquer dialogador que estiver diante de uma situação em que um outro médium vidente diga olha não tem espírito aí deve se lembrar que o espírito que às vezes está se manifestando é o espírito do próprio indivíduo que está trazendo do seu passado essas recordações ele não sabe administrar isto mas quem conhece o mecanismo da doutrina espírita sabe converse com ele como se fosse realmente um espírito porque é é um espírito do próprio só que está doente está precisando do mesmo carinho que a gente daria a um outro espírito que está em aflição realmente um outro espírito uma terceira identidade como é bom a gente conhecer as coisas não é mesmo para a gente parar de fazer bobagem para a gente se tornar mais humano para a gente compreender melhor as circunstâncias e ao invés de pré-julgar estarmos estendendo primeiro o remédio para fortalecer e depois a gente acompanhar o restabelecimento com ensinamentos é o próximo capítulo vai ser também bastante marcante o capítulo que vem a seguir fascinação vai nos ajudar a entender um outro comportamento mas isso é para a semana que vem tá bom obrigado pela sua audiência obrigado pelo seu carinho vai lendo o livro avise seus amigos e eu espero você no nosso programa da semana que vem o espírito da letra analisando a obra de André Luiz o livro nos domínios da mediunidade muito obrigado e muita paz vem a seguir Amém.